Na Ucrânia, incêndios florestais ganharam força e obrigaram o fechamento de escolas na capital Kiev. Vários incêndios florestais atingiram áreas ao redor de Kiev e provocaram uma nuvem de fumaça que levou ao fechamento de escolas. As escolas fecharam hoje antes do horário normal e não abrem amanhã. Depois da decisão da Prefeitura de Kiev anunciar o plano para as escolas, a administração pediu aos habitantes que fechem suas janelas. Não andem de carros e permaneçam o maior tempo possível dentro de casa. Nos últimos três meses, os incêndios arrasaram 24 hectares de florestas no noroeste de Kiev. Na quarta-feira, foi declarado outro incêndio em uma zona de 15 hectares no sul da capital. Kiev registrou neste mês temperaturas recorde e nos primeiros dois dias de setembro foram registrados 36 graus Celsius.